Olá, começa agora mais uma edição do Cavalo Criolo Sem Fronteiras e veja no programa de hoje. Preparo e treinamento, as dicas de um especialista em morfologia para dar mais leveza ao pescoço dos animais nas exposições. Aqui quando eles chegam, chega cavalo de mais idade, às vezes chega muito passado de gordura, muito pesado, a gente tira um pouco do peso deles, retrai eles para trás um pouco e aí começa usando pescoceira. Melhores do freio de ouro, no quinto episódio da série, os top 3 da mangueira 1 da grande final de 2019. E como convidado especial, comentarista, neste programa de hoje, o técnico prevenciado da ABCC, jurado e médico veterinário Felipe Cássia Macial. Chegamos ao sábado, Felipe, e a hora começa a se definir, né, quem serão os domingueiros. A importância do sábado, né, os animais buscando a classificação para o domingo, os 15 pontos em disputa da prova de mangueira, 10 pontos são do aparte, 2,5 para cada uma das fechadas. Então a importância da prova de mangueira já para definir aí os finalistas para o domingo. Um sonho além do oceano, um casal de apaixonados pelo cavalo crioulo vai torcer pela raça no freio Europa. Ah, vai ter o primeiro freio, vai chegar lá. É agora. Tá brincando comigo, né, vamos fazer parte da história, né. Fique com a gente, o cavalo crioulo sem fronteiras já está no ar. E nós começamos o programa de hoje com o quadro preparo e treinamento. Você vai saber como funciona o trabalho para deixar o pescoço dos animais mais leve para as exposições morfológicas. E quem dá as dicas é o especialista no assunto, Luciano Pinheiro. Aqui quando chegam os animais aqui no CT, nosso aqui, Luciano Pinheiro, chegam os animais de várias qualidades, eu do incentivo até cavalo adulto, éguas e enfim, vários tipos de bicho. E a gente agora vai dar como a gente trabalha um pouco com modelar a frente de um cavalo, alivianar mais um pouco a frente de um cavalo, que é o que a gente faz aqui, do nosso jeito. Aqui quando eles chegam, que chega cavalo de mais idade, às vezes chega muito passado de gordura, muito passado, muito pesado, a gente tira um pouco do peso deles, retrai eles para trás um pouco e aí começa usando pescoceira. Não uso nenhum tipo de gel, não uso nada que seja assim para, que possa irritar o próprio pelo do animal, que seja agressivo ao animal. Então é só pescoceira no mais e trabalho. A gente coloca as pescoceiras e começa a trabalhar ele. E aí conforme vem o trabalho, vai passando o tempo, vai tentando modelar a frente do cavalo. Claro que tem cavalo que aceita mais, se é um pescoço mais fino, mais liviano, aceita muito melhor. E tem os bichos mais cogotudão, que também é difícil da gente conseguir deixar eles no padrão que a gente quer. Mas sempre a pescoceira ajuda muito no nosso tipo de trabalho, na evolução que a raça vem hoje buscando. Agora a gente vai demonstrar, a gente trabalha em uma equipe de gente formada aqui só em morfologia, eu e toda a nossa equipe aqui. Então agora eu vou chamar um dos nossos integrantes, que junto comigo aqui, é um dos nossos cabeças, nosso aqui, que é o Rodrigo, que eu acho que todo mundo que me conhece, conhece ele. Que agora nós vamos dar uma demonstração como é que a gente prepara e coloca as pescoceiras para acomodar os cavalos. Esse é um cavalo que chegou forte, carregadão de pescoço, sim, é um pouco mais elevado. E hoje é um cavalo que tem quatro meses aqui no CT. Nesses quatro meses, se o senhor prestar bem atenção, ele já está com o pescoço mais modelado. Então o que a gente busca nas pescoceiras? É tentar modelar a frente de um cavalo. Não é judiar, não é abafar, não é queimar, nada disso. A gente tenta sempre procurar o bem-estar dele e fazer ele ficar mais bonito. O que a gente quer? A evolução da raça, que é uma frente bonita e forte para trás. Então agora eu vou mostrar como a gente coloca as pescoceiras aqui em casa, no nosso jeito. A pescoceira é sempre um neoplene, né? As pescoceiras neoplene são lavadas, todos os fins de semana elas são lavadas, são limpas. E é uma pescoceira normal de neoplene. Eu sempre uso tipo duas, três, depende do cavalo. A gente bota ela, acomoda bem para o cavalo ficar confortável com ela. E aí não puxa muito excessivo, que não machuque, escora ela no animal. A gente trabalha, aqui em casa a gente trabalha assim. Bota uma pescoceira e aí por cima dessa aqui, para ficar bem abafado, para suar, para fazer transpirar um pouco mais forte, eu coloco a segunda pescoceira. Colocando a segunda pescoceira e dando mais uma firmadinha. Então o que acontece? Está com as pescoceiras acomodadas, colocadas, a gente trabalha eles com essa aqui. Pode ver que o pescoço ficou bem, bem lançado, bem assim, bem justinho. Então ela trabalhando, ele vai suar, ele vai transpirar e a pescoceira vai fazer bastante efeito. Aí depois que a gente coloca a pescoceira, a gente trabalha ele com a pescoceira. Todos os dias é trabalhado, todos os dias, só folga domingo. Todos os cavalos são trabalhados com a pescoceira. E aí depois que eles trabalham, que a gente soa eles bastante com a pescoceira, de cavalo para cavalo. O cavalo começa com 10 minutos, 20 minutos, chega a trabalhar. Antes de um expoíter tem cavalo que trabalha 40 minutos. E aí depois que a gente trabalha com a pescoceira, que a gente fez bastante... Eles trabalharam bastante, fizeram bastante efeito a pescoceira. Aí a gente leva ele para dentro e faz uma raspagem no suor que fica. E aí depois coloca uma pescoceira mais liviana e deixa eles parados. Em torno de uma hora, uma hora e meia. Depois ele está pronto. E assim a gente vai para o próximo. Mas é trabalhado todos os dias o cavalo com a pescoceira. Bom, o próximo processo, depois que ele sai do redondel, que eles trabalharam o processo, comecemos lá botando a pescoceira, mostrando, demonstrando, ele vem do redondel. Aí ele chegando do trabalho, o que a gente faz? A gente tira as pescoceiras, tira todas as pescoceiras. E aí... E aí a gente vai passar um raspador nele para tirar o excesso do suor. Oi, Thiago. O Thiago é outro que trabalha na nossa equipe, que é mais conhecido por Sabiá. Obrigado, meu amigo. Aí a gente pega um raspador, que é um raspador fino. E a gente pega e tira todo o excesso. Todo o excesso do suor que tem. Tirando bem o excesso para não dar nenhuma irritação, não dar nenhum tipo de coisa. A gente tira bem o excesso. Cuida bem a aquilina, porque isso aqui pega a mão, franja. Esse tipo de coisa é uma coisa que a gente vai ter que cuidar muito. Principalmente pega a mão. Isso aqui é fácil da pescoceira começar a pegar e raspar e ir terminando com ela. Se todos os dias a gente não cuidar um fiapinho, um fiapinho, quando a gente chegar lá em uma expoíntra, ou chegar em um grande campeonato, ou em uma exposição pequena que seja, a gente não vai ter um pega a mão farto que nem a gente cuida assim. Então sempre tem que ter esse cuidado excessivo aqui. Pegar a mão e franja. Tirando o suor, tirando, raspando o suor, eu tiro essa pescoceira que estava embaixo, essa pescoceira que está molhada, que está encharcada, que ficou molhada. Essa eu tiro e daí a gente coloca só essa pescoceira mais liviana. Coloco a pescoceira de novo e daí a gente deixa ele aí em torno de uma hora, duas horas, o tempo que for necessário por ele. Até a hora da alimentação dele, eu deixo ele com a pescoceira para fazer um defeito. Esse é o tipo de trabalho que a gente usa aqui, no CT Luciano Pinheiro. E a agenda de eventos da raça crioula não para. Confira a programação dos próximos dias no Calendário Crioulo. Em Esteio, no Rio Grande do Sul, de 4 a 6 de novembro, tem Doma de Ouro e Movimento à La Rienda. Em Rolante, no Rio Grande do Sul, no dia 6 de novembro, Crioulaço e Laço Criador. Em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, de 7 a 10 de novembro, tem Credenciadora Mista, Exposição Morfológica, Freio Jovem e Freio do Proprietário. Em Cacequi, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de novembro, tem Crioulaço e Laço Criador. Vamos para um rápido intervalo e, em seguida, tem os melhores do Freio de Ouro 2019. Vamos relembrar quem foram os top 3 na Mangueira 1. Até já! Já estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e hoje tem o quinto episódio da série Melhores do Freio de Ouro 2019. Vamos rever quem foram os top 3 da Mangueira 1. Salve, salve, Estela e amigos do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. A série Melhores do Freio de Ouro chega no sábado. Hoje, nós vamos rever as três melhores apresentações na Mangueira 1, tanto nas fêmeas quanto nos machos. E como convidado especial, comentarista, neste programa de hoje, o técnico credenciado da ABCC, jurado e médico veterinário Felipe Cássia Macial. Chegamos ao sábado, Felipe. Agora começa a se definir quem serão os domingueiros. A importância do sábado, os animais buscando a classificação para o domingo. Mangueira é a primeira prova com o gado, dois movimentos antagônicos, o aparte onde o animal tem que manter uma certa distância do novilho. Pesa mais, inclusive, na pontuação. Pesa muito mais, né? Dos 15 pontos em disputa da prova de Mangueira, 10 pontos são do aparte, 2,5 para cada uma das fechadas. Então, a importância da prova de Mangueira, já para definir os finalistas para o domingo. Também começam-se já a aparecer os candidatos, né? É o caso dos machos do Santalice Nublado, que fazem uma boa mangueira. A gente sempre costuma dizer que o gado, as provas com o gado são as que definem os campeões, né? E essa é a primeira prova com o gado, onde realmente mostra os animais que vão chegar na disputa pelo freio de ouro, como foi esse ano. Ainda entram alinhados conforme a numeração, conforme a idade, né? Conforme ainda a ordem de entrada por boxe, né? A partir da prova de campo, aí sim, já entram ordenados por classificação, mas ainda na Mangueira se tem a ordenação inicial da prova. Bom, Felipe e amigos do programa Cavalo Curiolo Sem Fronteiras, as melhores apresentações, nós vamos mostrar de novo, para você rever como foi esse trabalho desempenhado aqui na pista do Cavalo Curiolo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Vamos, então, para o top 3, então, da Mangueira 1. Vamos lá! Começamos, então, com a terceira melhor média de Mangueira, 12-125 para o Box 30. Marieta da Bela Aliança, da cabanha Bela Aliança, de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. O ginete e Charles Fabrões. Marieta da Bela Aliança e Charles Fabrões chegaram na final do freio de ouro na 39ª colocação. Muito boa parte da Marieta do Box 30, ela que conseguiu manter o Noville apartado. O Noville tentou sair por duas vezes e ela conseguiu atacar o Noville muito bem. Aí já temos aí a primeira fechada. Então foi levada em consideração essa primeira, né, Felipe? É, fechou um pouco na frente do Noville, os jurados entenderam que ela tinha somente atacado, como a gente costuma dizer. Agora sim... Três, sete... Três, sete... Três, sete... Altos, sete... Está a segunda fechada. Essa é a Marieta da Bela Aliança, Box 30 e Charles Fabrões. A terceira melhor média da final do freio de ouro na Mangueira 1, no sábado. É importante a gente salientar aí a qualidade da... Principalmente da parte, agora que estamos vendo a imagem, a parte da... Na Marieta. Foi o destaque para a prova dela. A gente vê muita agilidade. Agora na segunda fechada a gente vê que faltou um pouco de posicionamento. Fechou um pouco lertarizado. E aí está a parte dela com muita velocidade. Talvez... Podia ter um pouquinho melhor de vitílio de pato, mas a velocidade que ela teve foi o destaque. Muito bem. Vamos agora para a segunda maior média. Na Mangueira 1,12,250. Orquídea Negra Mapote, da cabanha Mapote de Pelotas, Rio Grande do Sul. E o gilete Daniel Teixeira. Esse conjunto que ficou na quinta colocação, na final do freio de ouro. É, Orquídea Negra Mapote, que é uma área que tem muita agilidade lateral. E conseguiu manter o novilho apartado. O vilho impôs bastante dificuldade, querendo se misturar com o outro, mas conseguiu manter apartado. Um detalhe, no final do aparte, ela deu uma pequena troteada, mas os jurados já haviam mandado parar e já provavelmente já estavam puxando a placa, por isso que não foi considerado, não foi descontado. Aí a primeira fechada, três notas, oito. O destaque que eu dou para essa Ega é principalmente na rapidez do movimento dela e para definir. Tanto na primeira fechada, quanto agora na segunda fechada. A segunda fechada é melhor avaliada. Na primeira tentativa, ela conseguiu realizar. Isso os jurados levam muito em consideração. Aí a apresentação, então, Orquídea Negra Mapote e Daniel Teixeira, 12,250 média, revendo a imagem do conjunto. Agora, a melhor média de Mangueira da final do freio de ouro. Mangueira 1, no sábado. Média 12,417. Marobox 12, Duquesa dos Castanheiros, montada por Gabriel Marti. Animal da cabanha dos Castanheiros de Pejuçalha, Rio Grande do Sul. A colocação final no freio de ouro, décima segunda corrida. A Ega com muita força, trabalho com muita força, boa agilidade lateral. O destaque que eu dou para essa Ega na parte é principalmente essa metida de pata dela e a virada rápida em cima do eixo. Aí, normalmente, mostrando bastante força na sua fechada. E usou o tempo todo, né? Também com muita agilidade. Diz que entra e resolve, né? Entrou e resolveu a prova. Aí, vamos vendo, Gabriel Marti. Com Duquesa dos Castanheiros, para a sua segunda fechada. Ela está, novamente, bem posicionada. Eu vi o braço, não tinha dado um pouco mais de nota, porque ela teve uma tentativa inicial e, depois, conseguiu concluir a tentativa. Vamos reverta aí. Uma parte, que deu a melhor média de Mangueira 1 para o conjunto. Nós vamos agora para as melhores médias da categoria dos machos. A terceira maior, 13-167 para o box 60. Santa Alice, nublado segundo. Fernando Andriguete, distância Santa Alice, El Cazigeiro e Rosário do Sul. Esse conjunto ganhou o Frenjo em 2019. Eu destaque por sua parte do Santa Alice nublado. Um cavalo com muita agilidade lateral. Não teve um vídeo apartado. Eu, para não ser 10-167, gostaria que ele tivesse um pouco mais de metido de pato. Na minha avaliação, como jurado. Agora, iniciando aí o seu trabalho no exercício da fechada. Primeira fechada. Cavalo que venceu de ponta a ponta para o Júlio 2019. Outro destaque de Europa de Cavalo é o temperamento dele. A gente viu, logo depois do aparte, no término do aparte, entre uma etapa e outra, a mansidão e o temperamento desse cavalo impressionante. A apresentação é o Tom de Fernando Andriguete e Santa Alice no quadro segundo. A terceira da maior média de Manguíra 1. Lembrando que as médias dos machos foram superiores às das fêmeas, né? Estava a parte com muitas agilidades laterais, mantendo o vídeo apartado. E agora nós já vamos para o boxe de número 93. A segunda maior média na Manguíra 1, 13-208. Para Kício Tupambaé e Gustavo Delabari. O conjunto ficou na nona colocação no freio de 1 de 2019. Esse conjunto que representa também é Tupambaé de Dom Pedrito e Rio Grande do Sul. Um cavalo que encantou a todos funcionalmente, um cavalo muito ágil. Ele está no seu aparte, o movimento lateral dele realmente é muito bom. E um cavalo que vai mostrar aí para frente também, nas peixadas, a força que tem. O dirente Freio de Ouro, que venceu com a Lhs paraquim em 2004. É o Gustavo que tradicionalmente tem uns cavalos muito bons nessa retada de conjugado. Olha aí, trinca de 10. Gabaritano, querendo. O conjunto de 93. Kício Tupambaé e Gustavo Delabari, mais uma boa nota. A segunda peixada teve um pouco mais de dificuldade. Pegou o novilho um pouco antes da mangueira, da parede, digamos assim. E acabou não conseguindo realizar o primeiro movimento. Mas a primeira peixada realmente foi nota cheia, boa velocidade e muita força. E agora nós vamos àquele que conquistou a maior média de bandeira 1 na categoria dos machos. O Bocal de Ouro 2019, a braço do Campuim, na mão de Guto Freire. Média 13,375. Este conjunto do Aras Enxeta, de Brasília e de Estudo Federal, que ficou com a 25ª colocação ao final do Filipe de Ouro. O Paulo também com muita habilidade lateral, muito bom no Filipe de Pata. Conseguiu manter o Novilho apartado. Novilho impôs dificuldade e ele, em momento algum, perdeu para o Novilho, como a gente costuma dizer. O primeiro peixada, o Bocal de Ouro, o primeiro peixado, o Bocal de Ouro 75. E aí também outra muito boa peixada. O Guto Freire foi o engenhece do ano, pelo desempenho durante toda a temporada. O destaque aí para a primeira peixada, o Bocal de Ouro 75. Muito bem posicionado, com força. Este, então, o Top 3 da Manguira 1, na série melhores do Freio de Ouro, aqui no Cavalo Curiolo Sem Fronteiras. No próximo sábado, o Top 3 da Prova de Campo 1, também com os comentários de Filipe Cássia Macial. Até o próximo sábado, e aí sim, na prova que define os finalistas para o domingo. Até lá, gente! Vamos para mais um intervalinho agora, e em seguida você vai conhecer um casal apaixonado pelo cavalo crioulo, que está de malas prontas para o freio europeu. É só um instante. Já estamos de volta. O sonho de morar no campo, aliado à paixão pelos cavalos crioulos. Você vai conhecer agora a história da Dona Gladys e do seu carvalho, que estão prestes a realizar mais um sonho. Acompanhar de perto a primeira edição do Freio Europeu. Olha só! Nós fomos até o interior de Guaíba, no Rio Grande do Sul, na sede da cabanha Raiz Crioula, para conhecer melhor este simpático casal, que já nos recebeu com um belo mate. Seja bem-vinda! Para quem não lembra, a gente já mostrou o seu carvalho e a Dona Gladys aqui no programa. Eu tive a oportunidade de conhecê-los lá na classificatória do freio do proprietário Inguaíba. Lembra, Dona Gladys, que eu cheguei e a senhora estava gravando o seu carvalho, fazendo a prova? Muito nervosa! A esposa tenta conter o nervosismo para segurar a câmera e gravar toda a apresentação do marido, que depois de 10 anos criando cavalos, realizou o sonho de estar em pista pela primeira vez. Não foi nota 10, mas para mim é nota 10. Bom, lá em Inguaíba deu tudo certo e aí acabou indo para a Esteio. Acho que é também a realização de um sonho estar dentro daquela pista em seu carvalho. Já arrepiei, pode lembrar, arrepiei. O sonho sempre foi de correr. O sonho maior ainda está por vir, que é correr com um animal da nossa marca. Além do próprio Tordilho, Dom Alberto Cadete, que correu o freio do proprietário com seu carvalho e ficou na sétima colocação da categoria Master B, a criação hoje conta com o Rosilho, mutante da Matarazzo, além de duas éguas, Bandida Tappi e Úrsula de Santa Angélica, que foi a primeira aquisição em 2010 e hoje está parida de uma fêmea, Bailanta da Raiz Crioula, filha de fulano de tal da Escondida. Como é que tudo isso começou? Como é que esse sonho todo começou, seu carvalho? O sonho é um sonho de infância. Acho que todo gaúcho tem o sonho de ter alguma coisa. E a gente, desde que casou, casou dentro das tradições e sempre projetando um futuro, ter uma propriedade no campo. Chegou esse futuro, a gente conseguiu, graças a Deus, conseguimos esse pequeno paraíso aqui. O sítio adquirido há 13 anos é o recanto do casal aposentado, que veio da cidade, mas que sempre teve raízes no campo. Aliás, daí surgiu também o nome da cabanha Raiz Crioula, que tem até slogan estampado no peito do seu carvalho. É síntese do que é isso aqui. Vamos ver, um sonho ou uma paixão? Uma paixão. O sonho é a propriedade e a paixão é o cavalo. A gente tem um prazer de estar todos os dias com eles. É muito bom. O mimoso do casal é o Tordilho. E a compra dele em 2012 foi assistindo a um remate. Ele apareceu, eu dei o lance e a minha prima disse para a Gladys, olha, ele comprou, apareceu o nome dele lá. E assim, o Tordilho vai parar aqui. Quase enfartei, né? Como? Comprou assim, eu nem vi nada. Foi muito rápido, mas era para ser. E está dando muitas alegrias. Aí, inclusive, ele participou das bodas de 25 anos, bodas de prata de vocês. Ele estava junto. A gente fez um filmezinho aqui com ele e ficou muito bom. Muito bom. É um amigo, um parceiro. Tu passa um dia com ele, as horas passam rápido. Tu não vê as horas passarem. Se estiver brincando com o cavalo, estiver mexendo com ele. É um brincalhão. Ele te diverte. Bom, é um tudo para a gente, assim, na propriedade do cavalo. E esse sonho é alimentado diariamente com os planos para o futuro. O sonho ainda é ter aqui alguns animais com a marca da gente, nascidos aqui, projetados pela gente, né? E correr prova com um animal da nossa marca, que a gente viu nascer, que a gente projetou, que a gente sonhou. Temos a primeira potranca ali agora, de repente, daqui a dois anos, vamos tentar domar, né? E tentar correr uma prova. Vamos vendo? Tem um projeto aí de, esperamos um neto ou uma neta que possa montar e gostar como a gente gosta, né? Pois é, e eu sei que vocês têm uma outra paixão, e isso eu descobri lá também, no freio do proprietário, que é viajar. Me conta que história é essa, como é que vocês vão parar lá no freno Europa, hein, dona Gladys? Pois é, ele não gosta muito de viajar. E aí um dia ele estava olhando na internet e disse, olha, vai ter um... Mas a senhora adora. Eu adoro. Ele disse, vai ter uma feira cavalo em Verona. Nesse até eu iria. Quando ele disse, eu iria, eu já fui ver as passagens. Porque aí ele não pode mais se arrepender, né? E não é que o destino estava conspirando a favor? Em Plena Expo Inter veio um anúncio, que fez toda a diferença. A gente ouviu, através de vocês, que teria o primeiro freio europeu. Bom, seu carvalho, então, foi a loucura, né? Não teve como deixar de viajar dessa vez. Não, não, não. É que eu sou apaixonado por cavalo, sempre fui, né? Então, para viajar, vamos tentar adequar. Quer viajar, viajamos. Mas que eu tenho um cavalo para a gente olhar, alguma coisa. E essa feira da Europa ali é a centésima, vigésima primeira. Então, é uma das feiras mais antigas da Europa de cavalo. E aí, no freio de ouro, a gente estava assistindo em casa, não me lembro se foi na quinta ou se não foi na sexta, que saiu a reportagem do presidente da associação italiana. Ah, vai ter o primeiro freio. Eu falei, ah... É agora! Está brincando comigo, né? Vamos fazer parte da história, né? E o casal já está até arrumando as malas, que vão carregadas de tradição. Já estamos preparando, arrumando as pilchas, porque não importa se é aqui ou ali, podem nos chamar de bairristas, mas nós carregamos a tradição no coração, aonde for, a gente leva junto. Quer me ver à vontade? É dentro de uma bombacha larga. Nem é a bombacha estreita, é uma bombacha mais larga. Eu estou tanto de alpargata e de bombacha, eu estou feliz da vida e estou à vontade em qualquer lugar. A gente vai no dia 6, que é Verona, já temos a programação. A competição começa no dia 7, eu acho. 7, é. A gente sai dia 6 e chegamos lá dia 7 e já estamos com os ingressos, passaporte com prato. Está tudo prontinho, tudo organizado já. Vamos tentar aproveitar o máximo possível e já o coração começa a acelerar, já chegando perto. Aqui, 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 ali, lá. É fácil até. Eu tenho um desafio para vocês. Pois não. Vocês topam ser nossos correspondentes especiais no Freno Europa e trazer algum material para a gente, algum videozinho, algum registro do que vocês acompanharem por lá? Topariam? Sim. Combinado? Combinado, tranquilamente. Então, a gente espera aí o material de vocês, desejando, claro, uma boa viagem e nos tragam notícias, porque a gente vai ficar curiosíssimo aí para saber de todos os detalhes do Freno Europa com o seu Carvalho e a Dona Gladys. Adorei estar aqui com vocês, conversando, sabendo um pouquinho mais da história de vocês. E agora acho que a gente vai virar parceiro aqui no programa, né? Com certeza. Boa viagem, seu Carvalho. Aproveitem. Ah, obrigado. Valeu. Olha aqui, ó. Já está com saudade. Que legal, né? A gente vai aguardar o material, hein? Boa viagem para vocês. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas seguimos juntos durante a semana nas redes sociais e também no site do Freio de Ouro. E no próximo sábado, Encontro Marcado. Nove da manhã, você já sabe, aqui no Canal Rural. Até lá. E o próximo sábado, Encontro Marcado. Legenda Adriana Zanotto